Se você perdeu, ele tá sofrendo Perdo bordo, não faz não Fala pra eles Se dá errado Que sorte da porra também Fala burro, caralho, joga no pé dele Esse cara é um nojo, né mano Se acha Que moral do Gabriel O goleiro foi pro canto, ele matava mesmo Manda vibrar Olha, o Palmeiras Teve as duas mãos do título Porque teve duas cobranças Pra ganhar Agora É, eu não sei Meu Deus, esse gabingol É uma coisa de empresa Que coisa de sorte, que esse cara tem uma sorte Que o Palmeiras ganhou Vai fazer o gol do título agora Ih, Diego Alves, que nada Ó, o menino do palestra Ó, Danilo Gol do título Tá ligado Lá vem, lá vem o porco Ao vivo, ó Ao vivo algo aqui, ó Ó Aumentar o CV Com o alvo meio narrando Ó Ó Ó o gol do título aí, Danilo Ó Eita O Palmeiras é do povo O Palmeiras é da gente Respeita a nossa história O maior do Brasil Cala a boca, seca a dor E o Palmeiras Bora, Danilo Bora, Danilo O Palmeiras ganhou Cala a boca, seca a dor O Palmeiras Ih, tá ligado O Palmeira